Eu queria ser Um pássaro voando entre a natureza A natureza foi Deus quem criou Entre o céu e a terra Mas se alguém me pergunta Se eu tenho sangue de cantor Eu não sei o que explicar O que foi Deus que me fez assim Você é um pás usado nas mãos do Senhor Quando um crente louva o inferno estremece Porque o Senhor ele é fiel e verdadeiro Você é um pás usado nas mãos do Senhor Quando um crente louva o inferno estremece Porque o Senhor ele é fiel e verdadeiro Queria ser Um pássaro voando entre a natureza A natureza foi Deus quem criou Entre o céu e a terra Mas se alguém me pergunta Se eu tenho sangue de cantor Eu não sei o que explicar O que foi Deus que me fez assim Você é um pássaro voando entre a natureza Você é um pássaro voando entre a natureza Você é um pássaro voando entre a natureza Você é um péssaro voando entre a natureza E verdadeiro